Abertura O bárbaro, mágicas e... Cavaleiros e a cromata Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal Eu sou o mestre dos magos Seu guia em Caverna do Dragão Daqui de cima talvez consigamos ver o caminho de volta para cá Vamos, Zony! Poxa, mas que vista! Mas o que é? Deixa eu tentar Olá! Sheila, será que você não pode dar um jeito no seu irmãozinho? Ele não está incomodando ninguém Está incomodando a mim Estou tentando pensar no jeito de sairmos deste lugar assustador e voltarmos para casa Se houver um jeito Ah, sim, não se preocupem Encontraremos Eu espero Vamos, Zony! Você tenta! Você tenta! Quem se atreve a me guardar? Está legal Pode deixar ele comigo Bob, não! Ele é indestrutível Seu pequeno duro Está legal, Dragão Vai aprender a não se meter com Bob e o bárbaro Bob vai ser esmagado Não, se ele não estiver lá 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 Opa! Rápido, Sheila Eu sei o que fazer Ei, tia amada! Agora, Poppy Bob, não pode sair atacando desse jeito Ah, Sheila Eu poderia vencê-la Gente, eu não censuro o Vingador por ter medo daquele dragão Bela manobra, Alain Mestre dos magos De onde o senhor veio? Ah, de algum lugar entre lá e aqui Escuta, eu estou cansado de seus enigmas Nos dê uma resposta direta para variar Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, Cavaleiro Todas as coisas têm um propósito Inclusive a sua presença aqui Hum, hoje à noite é a comemoração na vila de Elix Vocês viajarão rumo norte para lá Talvez encontre alguma coisa que os ajude a voltar para casa Elix esteve uma vez à mercê dos dragões voadores que atacam de noite Mas boa mais quando se expulsou de lá Agora em seu caminho devem temer apenas as muitas faces do mal Conhecidas apenas como o Vingador Reconhecerão sua face mais recente por alguma coisa branca Cuidado, jovens aventureiros Espere, Mestre dos magos Não pode nos deixar Ele se foi Puxa Eu detesto quando ele faz isso Eu acho legal Eu estou preocupada Sheila, você está sempre preocupada É simples O homem disse para irmos para o norte Pois vamos para o norte Diana está certa É a única pista que temos para ir para casa Temos que tentar Toda essa caminhada tem sido inútil Eu trocaria qualquer coisa pelo carrão do meu pai agora Pois eu trocaria o carrão do seu pai por um sanduíche de queijo com banana agora Também estou com fome, Bob Deixa comigo, eu vou produzir uns sanduíches mágicos A última vez que tentou isso nos arrumou perus vivos Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal Abra a cabeça Sanduíches mágicos apareçam Droga Presto, a carne do meu sanduíche pode ser um pouquinho mais passada que essa Engraçado Vamos continuar andando Tem que haver alguma coisa por aqui Oh, vaquinha Segundo isto, estamos bem perto do castelo de Merlin Que legal Merlin o mágico Ele pode fazer verdadeiros milagres De acordo com a lenda, Merlin pode fazer qualquer coisa Até nos levar para casa? Se Merlin não puder, ninguém pode O castelo de Merlin é por ali Mas foi de onde viemos Não podíamos deixar de ver Não o castelo inteiro De acordo com esta placa, devia estar bem aqui Eu não entendo Eu entendo, esquecemos de olhar Nossa, ele morava no castelo no céu Onde você esperava que Merlin morasse? Bom, antes de Merlin nos ajudar a ir para casa Alguém tem que nos ajudar a encontrar Merlin Vejam só, uma escada Pessoal, me acompanhe Finalmente vamos conhecer um mágico de verdade Sabe, Uni, como mágico não sou nenhum gênio Espere aí mesmo, Uni Eu volto para buscar você Eu prometo Meus pais têm uma casa como esta nas montanhas Eu gostaria de estar lá Às vezes gostaríamos que você estivesse mesmo, Eric Olhem o que o mestre disse sobre o Vingador E devemos reconhecê-lo por alguma coisa branca A ponte está fechada Olá Você não pode atravessar isso aí a nada? Talvez você queira tentar Não, não Obrigado Eu nunca fui chegada a salto livre Eu já sei que essa vai sobrar para mim Oba, ela conseguiu Olá, tem alguém aqui? Ei, sim Diga-me, guarda O que eu trai aqui? Você me conhece? Ele é Merlin Ele conhece todo mundo Bom, estamos indo para a torre de Helix Veja, ele tem cabelos brancos De fato, eu tive, mocinha Só um grande mágico Mas a única coisa que não sei É fazer crescer cabelo Desculpe, Merlin Fomos avisados que um inimigo nosso Pergunte a ele como voltamos para casa Não precisa Eu já sei Procure um caminho de volta para o seu mundo natal Pois venham Muitos feitiços importantes foram feitos neste lugar Puxa Não posso lhes conceder o caminho de volta Não pode? Essa não Mas posso lhes dizer para onde vocês vão Há muitos anos A terra de Helix expulsou alguém que tentou conquistá-lo O conquistador derrotado jurou vingança Ah, o mestre dos magos já nos contou isso Ah, bicho Sim, mas ele não lhes contou que um ano Merlin apareceu Fez um encanto e sua boa mágica expulsou o mal Os dragões tinham sumido para sempre Ah, droga E todos os anos Helix comemora a derrota do terror anado Essa aí é uma bela história Mas eu não vim aqui para ouvir contos de fadas Se o senhor não vai nos ajudar a ir para casa Eu vou-me embora Pensando bem, eu acho melhor eu sair daqui Essa não, não tinha mate Cai fora daqui, seu dragão Bob Você não me assusta, está ouvindo? Desta vez você não me escapará Isso é que é mágica Rápido, temos que sair daqui Eu o manterei ocupado Podem ir Me acompanhe, pessoal Estamos presos Não tem saída E que tal lá embaixo? O calabouço É o único jeito Pessoal, me ajude aqui Muito bem Presto Vê se consegue produzir um tapete Um tapete? Você quem manda É feito Consegui Oh, dragãozinho Ou você está procurando alguém, está? Isso é que eu chamo de trabalho de grupo Nós temos que sair daqui Merlin Aqui está o seu coelho Obrigado, criança Mas não é um coelho É uma lebre Uma lebre branca Vocês salvaram a vida de um velho mágico Salvamos a sua vida? Interessante Eu pensei que o senhor vivesse para sempre Não, não Eu tenho 70 anos, meu rapaz A idade em que começo a procurar alguém Para ensinar os meus segredos Alguém igual a este Ah, esse? A mim, de fato Eu vi sua mágica E fiquei muito impressionado Posso lhe ensinar todas as minhas mágicas Mas somente se você ficar aqui pelo resto da vida Puxa Escutem Se Merlin não vai nos ajudar a ir para casa Acho que devemos sair à procura de Helix, não é? É, Eric Nós temos que esperar o Presto Vocês não acham que Presto ficaria com Merlin, acham? Negativo Presto jamais nos deixaria Adeus Seu amigo decidiu ficar e tornar-se meu aprendiz Ele vai ficar? Para sempre? Presto, você tem certeza? É, eu acho que tem Eu não acredito, não acredito mesmo A copa foi nossa, sabia? Sempre zombando dele quando suas mágicas saíam erradas Assistente, eu preciso de você Mais tarde teremos que lidar com o dragão que você trancou em meu calabouço Lidar com o dragão? Como? As respostas a todas as perguntas estão aqui neste livro Mexa o caldeirão até eu voltar Ah, claro Respostas para todas as perguntas Tem que estar aqui em algum lugar Um encanto para nos levar para nossa casa É esse aqui? Vejamos Patas de morcego fervidas Asas de inseto em pó Olhos de aranha petrificados Merlin, Merlin, me ajude Merlin, não fiz por querer, por favor, me desculpe Então, estava tentando criar um encanto que levasse você e seus amigos de volta para casa, correto? É, me desculpe, Merlin Os dragões Ah, sim, os dragões Eu troquei os encantos Somente a boa mágica poderia desfazer o encanto de Merlin e soltar os dragões Por isso eu iludi você para desfazer o encanto de Merlin Mas você é Merlin, não é? Merlin, não vivemos mil anos Seu tolo Você me conhece apenas como um vingador Ah, meu Deus Usarei a mágica do seu chapéu para aumentar os meus poderes Enquanto meus terrores alados destruirão a cidade de Helix Temos que achar uma pista que nos ajude a ir para casa Enquanto isso, seus amigos parecem estar gostando das comemorações, né? Posso ver grande fortuna em seu futuro Não sou fortuna, eu vejo... Ah, não! Não! O que foi? Os dragões! Os dragões estão voltando! Eu não sei por que nos mandaram para cá Mas pelo menos conseguimos conhecer Merlin no caminho Como conseguiram? Merlin morreu já faz mil anos Logo após lançar o encanto que aprisionou os dragões voadores do Vingador Merlin morreu? Mas nós o conhecemos e disse que tinha 70 anos Perfeito! Perfeito! Eu vi os negros e estão voltando Sonho, alarme! Abriguem-se! Temos que voltar e pedir ajuda a Merlin Acho que o homem que conhecemos não era Merlin Mas ele parecia Merlin E aquele seu coelho branco? Não é um coelho, é uma lebre É uma lebre branca O mestre dos magos disse que reconheceríamos o Vingador por uma coisa branca Mas não imaginamos que essa coisa poderia ser um animal Então Presta sozinho com o Vingador Nós temos que salvar E achar um jeito de deter esses dragões Vamos procurar Bob e Eric Bebem a braça da cidade Esvaziem a Dira Rápido! Prefeito! Eu acho que sei como deter os dragões Mas vamos precisar de cavalos Nos estábulos Vá pra lá Temos um Nipulic Se reuniram para outro ataque Essa não é a pior parte A lenda diz que o ataque final será breve E nossa cidade será completamente destruída O Vingador deve ter revestido o encanto de Merlin Aquele que mantinha os dragões afastados É, e temos que refazer aquele encanto Vejam aquele buraco no castelo Espero que Presto esteja bem Puxa vida, dei mancada Que belo mágico que eu sou Presto! Hank, que bom ver vocês Merlin não é Merlin É o Vingador Ele roubou meu chapéu e todos os meus poderes E pior, ele conseguiu que eu desfizesse o encanto de Merlin A cidade de Elixir está sendo destruída Você tem que fazer o encanto de Merlin outra vez Eu? Mas eu não sou Merlin E não fará nenhum outro encanto esta noite Eu estou com o chapéu do mago Passe-me o resto de seus objetos de poder Não podemos fazer isso, Vingador Vocês não têm opção Bob, use seu tacape Você é quem manda, Hank Oba, eu acertei! Isso não deterá por muito tempo Vamos! O que faremos? Tentar ficar longe do Vingador Enquanto Presto faz o encanto de Merlin Temos que apagar estas tochas Deixa que eu resolvo isso Não poderão escapar Esperem! Eu sei onde está o livro de encantos de Merlin Presto e eu tentaremos pegá-lo Enquanto vocês tentam mantê-lo ocupado Mantê-lo ocupado? O que nós vamos fazer? Contar piadas? Eric, Diana, eu tive uma ideia Tomara que seja uma boa ideia Eu não sei se posso fazer isso, Hank Eu me dou mal em todas as minhas mágicas Você vai conseguir Presto Temos que deter os dragões antes que destruam o Helix Este jogo terminou Chegou a hora de eu eliminar vocês De uma vez por todas Lembram a única busca de que o Vingador tem medo? Te amado, Tia Mate o Dragão Tia Mate o Dragão? Vocês vão libertar aquela fera Nós já temos problemas demais Eric, pare de falar e comece a ajudar Eu não acredito nisso Juntarei sua mágica à minha e aí destruirei você e seus intromitidos amigos. Fique longe de mim, Daniel. Vamos embora daqui. Vocês venceram por hora, mas eu vencerei no final. Presto, rápido. Ainda há tempo para salvar Elixir, mas não há muito. Tá bem, seja o que Deus quiser. Em nome de Merlin, no momento de tristeza, sumam os demônios alados e que só haja beleza. Eu sabia que não ia dar certo. Mas os dragões estão desaparecendo. Você conseguiu, Presto? Consegui. Eu consegui. Eu só fiquei com o Merlin porque achei que poderia achar um mês e nos levar para casa. Nós entendemos, Presto. Vejam, a escada está desaparecendo. E isso não é tudo. Todo o castelo de Merlin está indo embora. Puxa, nunca mais vou conseguir meu chapéu de volta. Eu não diria isso. Perdeu alguma coisa, mago? Meu chapéu! Ei, pessoal! Estou de volta ao ramo da mágica. Ah, ótimo. Escute, mestre dos magos, enquanto está devolvendo as coisas, que tal nos devolver para... Ah, ele sumiu de novo. Eu nunca seria um mágico muito bom mesmo. Conheço o lugar onde eles acham você tão bom quanto o próprio Merlin. É! É, Elix! É verdade, Presto. Em Elix, você é um herói. É mesmo? Então vamos. Pode montar, Eric. Está brincando? Eu não monto com mais ninguém. Eu quero a minha própria montaria. Presto, você pode produzir alguma coisa para o Eric montar? É claro! O que? Eu não vou montar em nenhuma vaca. Negativo. Eu não monto em nada que dê leite. Entenderam bem? Ei, voltem aqui! Eu não fui com a sua cara. Eu não fui com a sua cara. Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids